Oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Pessoal, hoje vim trazer um vídeo pra vocês dos acabados do segundo mês do galho, então eu fiz a mesma coisa do mês passado, guardei todas as embalagens certinho, pra trazer esse vídeo pra vocês, pra vocês terem uma noção aí do que o bebê usa no segundo mês de vida. Eu já peço que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito, deixem um like pra me ajudar e bora lá conferir o que o bebê usou esse mês. Vou começar mostrando pra vocês então os lencinhos que a gente usou esse mês. Esse mês foram 4 pacotinhos, eu vou fazer igual no vídeo anterior, eu vou deixar a quantidade de pacotinhos que a gente usou e a quantidade de unidades, porque cada pacotinho desse vem unidades diferentes. Então a gente usou esse daqui da Baby Blast, eu acho que é assim que se fala, não sei, mas eu gostei também. Esse daqui ele vem 50 unidades, a gente usou esse daqui da Pampers, esse daqui também é muito bom, ele é bem cheirosinho pra levar na bolsa, pra sair, esse daqui é ótimo porque ele é bem cheirosinho, mas eu achei ele bem molhado, bem molhado até demais, sabe? Se não fosse tão molhado assim, talvez seria melhor, mas eu gostei dele também. Esse daqui eu acho que foi um dos meus favoritos, porque ele é baratinho e eu achei ele super bom, ele tem esse sisteminha de abre e fecha, então facilita bastante, não tem perigo de secar o lencinho ou de perder a colinha e os lencinhos deles são ótimos, não são muito grosso nem muito fino, então são muito bons, o cheirinho também é ótimo. Esse daqui ele vem 60 unidades, eu gostei bastante e esse daqui também eu achei bem bom, esse daqui tem 60 unidades e a gente usou todos esses aqui, então foram 4 que a gente usou, todos de marcas diferentes, como vocês sabem a gente ganhou várias marcas aí no Charifa, então eu tô usando todas, graças a Deus nenhuma deu alergia no Gael, então eu usei todas e eu gostei de todas essas aqui. A fralda a gente usou esse pacotinho aqui, que ele vem 24 unidades da Reus, pra ser bem sincera eu não gostei dessa fralda, eu acho que eu já falei, não sei se foi aqui no YouTube ou lá no Instagram, mas eu já falei pra vocês que eu não gostei dessa fralda da Ruggs Azul, ela passa muito, eu não sei se é a forma que ela é, que ela não encaixa direito no bebê, ela parece ser muito fina, sabe? Então eu não gostei, principalmente de noite, não tem condições de usar essa fralda no bebê, então eu usei porque como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, a gente ganhou todas as fraldas do Charifa, então eu não vou deixar de usar, nem que seja pra usar de dia, então eu vou usar, né, não vou desperdiçar o dinheiro aí, mas essa daqui eu não gostei, com certeza eu não compraria, ao contrário da Ruggs Vermelha, que eu já falei pra vocês que é maravilhosa, né? Então eu usei essa daqui, que vem 24 fraldas da Ruggs Azul, e eu não gostei. Me deixa aqui nos comentários se você já usou essa fralda, se você gostou, como que foi a sua experiência, porque eu já vi bastante mamães falando dessa fralda que não gostou, mas deixa aqui nos comentários pra mim, dizendo se você gostou, se você não gostou, qual fralda você mais gosta, até pra ter uma indicação aí pra nós mamães, tá? Então deixa aí nos comentários. A próxima que eu usei é essa daqui, da Kramer, ela é bem boa essa fralda, ela tem um cheirinho ótimo, porém, ela fica ainda um pouquinho grande pro Gael, ela é um pouquinho maior do que as outras que eu tenho aqui, e ela acabou passando algumas vezes, mas eu acredito que é pelo fato de ter ficado um pouquinho grande ali na perninha, sabe? Então achei que foi por isso, mas eu gostei bastante, ela tem um cheirinho ótimo, o preço dela é um preço bem bom também, e essa daqui vem 30 unidades, então eu usei essa. Desse pacotão aqui eu usei em torno de umas 34 fraldas, mais ou menos, então eu ainda tenho, só que o pacote tá vazio porque eu coloquei as fraldas ali na gaveta, tá? Mas eu não usei tudo as 96, então das 96 eu usei 34 fraldas, tá? E também ele usou um pacote da Hugs vermelha com 34 fraldas, só que eu acabei jogando, porque foi bem quando a gente tinha ido viajar lá pra minha mãe, eu acabei jogando o pacote, esqueci, nem me toquei. Mas é dessa daqui, ó, gente. Eu peguei aqui esse daqui que eu tenho, que ela é um AM, né, o Gael não tá usando AM ainda, ele usa P, mas é só pra vocês saberem qual fralda que eu tô falando, essa daqui da Hugs, ela é ótima, é muito boa, vale super a pena comprar. Ah, e deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês a fraldinha da personalidade, olha só, gente. Tinha me perguntado, não sei se foi aqui no YouTube ou se foi lá no Instagram sobre essa fralda, se eu já tinha usado e como que era e tal, então eu vou mostrar pra vocês como que ela é, olha só. Eu achei ela muito boa, ela é super macio, ela me lembra bastante essa Hugs vermelhinha, sabe? E a Kramer também, ela me lembra bastante, ela é super macia, ela não é emplastificada. Então ela é assim, olha só como que ela é fininha, eu achei ela super fininha, bem confortável pro bebê usar, olha só. Ela é muito macia, muito confortável, não sei se vocês já usaram, como que foi a experiência de vocês. Olha só, atrás ela é assim, esse sisteminha aqui de colar, ela vem com um elastiquinho, ó, então se ajusta bem certinho no bebê, ficou bem certinho. Eu acho que por ela se ajustar bem assim, acaba não passando, então aqui na perninha do Gael ficou certinha. Olha só como que ela é. Ela é muito confortável, eu gostei bastante dessa fralda. Me contem aqui se vocês já usaram, qual foi a experiência de vocês. Eu não sei qual é o preço dela no mercado, mas eu acredito que seja uma fralda barata. E então vale super a pena, né, tentar aí testar pra ver se vai dar certo, porque eu achei que ela é muito boa. Cotonete que eu usei esse mês, eu uso desses dois tipos aqui. Esse daqui que ele é diferente, olha só. Então eu uso esse daqui mais pra limpar o ouvidinho do Gael. E esses daqui eu gosto de tá limpando aí o narizinho, não enfio dentro do nariz dele, mas pra tirar alguma caquinha que tá quase saindo. Então eu uso esse. E esse daqui ele tá pela metade, mais ou menos. Então eu usei mais ou menos metade desse. E esse daqui eu usei um pouco mais da metade, olha só. Então, de cotonete eu usei esses dois. Pomadinha eu usei essa daqui, da Baby Mad, ela é muito boa. Então eu usei um frasco inteirinho dessa daqui. E eu tô usando ainda um outro, não trouxe aqui pra vocês, tá lá no quarto. Mas tá pela metade, então eu usei um tubo fechado e mais metade desse daqui. Não tô usando shampoo e nem condicionador nele, eu ainda estou usando sabonete líquido da cabeça aos pés. E ainda tem os do mês passado, quem assistiu lá o vídeo viu, acho que tava pela metade, não sei. Então ainda tem, olha só. Esse daqui da Johnson's tem ainda um tantinho e eu uso bastante ele, eu gosto muito do cheirinho dele. E ainda tem esse daqui da Mamãe Bebê também, que tá por aqui, ó. Então ainda tem os dois, rende muito pra vocês verem como rende. Eu uso bastante mesmo, sempre tô usando. Então eu tô usando esses dois, tô gostando bastante, faz bastante espuma, é ótimo os dois. E é que foi isso, cara? Bem no meio do meu vídeo, bem no meio do meu vídeo, você não tem vergonha não, rapaz. É que a gente vai dar pra realidade, né? Colônia também ainda tem, obviamente, né, do mês passado. Não usei tudo. Então ainda tem esse tanto aqui da Avon, e ainda tem esse tanto aqui da Natura. Eu amo as duas, mas particularmente essa daqui eu acho que ela fixa mais o cheirinho no bebê. Mas eu gosto das duas, são ótimas, são maravilhosas. Eu uso também esse Sorine nele. Ainda tem, ó, eu acho que tá por aqui mais ou menos. Então ainda tem bastante, eu sempre uso. Então toda vez que eu dou banho nele, eu pingo umas duas gotinhas mais ou menos, com esse conta-gota aqui. Eu pingo nele. Tem gente que usa aqueles que são jatinho, né? Mas eu fiquei um pouco apreensiva de usar aquele, confesso. Então eu acabei comprando esse daqui. Quem sabe mais pra frente eu teste aquele outro pra ver como que é também. Mas eu uso esse daqui da Super Serp, eu gostei bastante também. E ele rende muito, ó. Então ele tá por aqui mais ou menos, e eu todo dia uso no Gael. Remedinho de cólica, eu já tinha acho que mostrado no vídeo anterior que eu tava usando esse daqui, né, o Lufital. Esse daqui, ele é somente pra cólica, sabe? E eu percebi que não tava fazendo tanto efeito assim no Gael. Então eu tinha ido na farmácia, eu conversei. Ela falou que o Lufital, ele era somente pra cólica. E eu tava achando que o Gael estava com gases. Então ela me receitou esse daqui, ó. Pra tá usando, que ele é pra cólica e pra gases. Esse daqui, ele é muito bom. Eu achei que, assim, ele é ótimo. Até melhor que esse daqui. Mas é claro, né, gente, não vão usando qualquer remedinho no bebê de vocês. É sempre bom vocês perguntar pro pediatra, né, o que que é melhor pro seu bebê. Então eu tô falando aqui a minha experiência, o que eu estou usando no meu filho. E vocês têm que ver certinho com o pediatra de vocês, o que é melhor pro filho de vocês, né. Não vão usar aí depois de alguma coisa com o bebê. Mas esse daqui é ótimo, eu gostei bastante. Então na dúvida, sempre pergunta pro pediatra, tá. Eu dou o Aditil pro Gael, que é uma vitamininha. Que é ela pra dar até dois anos de idade do bebê. E é duas gotinhas por dia, então tem bastante. Eu acho que tá por aqui ainda, ó. Tem bastante mesmo, porque é só duas gotinhas. Então, meu, vai demorar bastante pra ir tudo isso aqui. Tá quase cheio. E esse daqui é muito bom pra dar pro bebê de vocês. E se você não dá, se o médico não receitou, dá uma perguntada sobre esse daqui, Aditil. É uma vitamininha muito boa. Bebezinho aqui com a mamãe, que não para de conversar. Eu não pare de conversar, eu tava dormindo e eu acudei. Eu acudei, é verdade. Não para de falar agora, a gente só quer resmungar esse garoto. Eu quero conversar, mamãe. Eu quero conversar muito. Mas é isso, pessoal. Foram essas coisas que eu usei no segundo mês aí do Gael. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se foi muita coisa, se foi pouca coisa. Me fala o que o filho de vocês usou. Mas é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.